Bom dia, muito obrigado pela participação de vocês, sejam vocês todos muito bem-vindos nesse nosso evento, é uma satisfação que nós possamos todos estar aqui nesse momento importante do país, momento em que nós estamos em isolamento social e precisamos muito de falar de temas importantes que são significativos também para esses momentos também importantes. Nós vamos falar hoje sobre acessibilidade na web, é um tema especial, como eu disse, um tema importante, porque mais do que nunca durante todo esse período de pandemia e de isolamento, a gente tem percebido como são importantes as ferramentas de comunicação, de acesso à informação à distância. Mais do que nunca, nós precisamos dessas ferramentas hoje para falar com as outras pessoas, falar com os nossos amigos, falar com os nossos parentes, nós precisamos dessas ferramentas para fazer compras à distância. Enfim, essas ferramentas que são ferramentas remotas, online, são ferramentas que utilizam toda a infraestrutura da internet, elas se tornaram hoje vitais para a continuidade da nossa vida. Agora, a gente nem sempre se dá conta de que nós temos pessoas com deficiência, nós temos pessoas com mobilidade reduzida que precisam muito dessas ferramentas para poder também ficar em isolamento social e terem as suas necessidades atendidas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, porque nem sempre as aplicações, os aplicativos, as ferramentas que estão disponíveis na internet, elas são acessíveis para as pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. E hoje é um dia mais do que especial, não só porque nós estamos nessa live, nesse evento. Aliás, nós escolhemos esse dia para fazer esse evento porque hoje é o dia global de conscientização sobre a acessibilidade. em inglês é o Global Accessibility Awareness Day, e acontecem centenas de eventos ao redor do mundo para promover a acessibilidade na web. E por isso que hoje nós estamos aqui com a maior satisfação, com pessoas muito relevantes, é uma galera muito boa, é uma galera alegre, é uma galera da pesada, entende muito sobre esse assunto. Os nossos convidados de hoje certamente vão falar sobre publicações, sobre dados e sobre acessibilidade na web em geral, de tal forma que esperamos que nós todos possamos sair daqui com muita informação, muita disposição para promover a acessibilidade na web, e mais do que isso, a gente atuar no campo fazendo transformação, porque cada dia mais é preciso que a gente mude os nossos paradigmas. Muito tem se falado sobre o novo normal, e o nosso novo normal precisa ser um normal inclusivo, que não esqueça, não exclua as pessoas com deficiência e as pessoas com mobilidade reduzida. E, para começar a nossa atividade de hoje, eu tenho a maior satisfação de convidar, como a nossa primeira palestrante, a Lia Carrilli, que é do Google Research. A Lia Carrilli, ela se considera uma ex-engenheira, mas eu acho que quem é engenheiro nunca deixa de ser engenheiro. A gente vai sempre carregar aquele viés, aquele jeitão de pensar de engenheiro. Agora ela é gerente técnica do programa de pesquisa em acessibilidade da Google Research lá na Califórnia, e ela está lá agora, lá ainda é praticamente de madrugada, está começando a amanhecer, e a gente agradece demais a presença dela e o esforço dela para estar com a gente. Nos últimos nove anos, no Google, ela trabalhou em diferentes times e produtos, sempre com esse foco de acessibilidade. Ela ajudou a desenvolver produtos e também ajudou a desenvolver padrões sobre o tema, ela ajudou a desenvolver políticas e também normas sobre o assunto. E ela é uma pessoa, e ela vai falar sobre isso, porque ela acredita que a tecnologia pode ajudar muito na justiça social e em trazer oportunidades iguais para todos. E está na Califórnia, mas é brasileira, e ela gosta de dizer que adora gatos e também é uma gamer, não sei se é viciada em jogos, mas parece que ela gosta muito de gaming. Lia, vou deixar com você agora, tenha uma boa apresentação. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, muito obrigada por me convidar. Vou compartilhar minha tela agora, vamos, espero que tudo funcione rapidinho. Ok, funciona, podem confirmar. Ok? Vamos lá, então. Muito obrigada de novo pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui, acho que uma das vantagens do nosso evento remoto, né, pela internet, é que fica muito mais fácil para participar também. Então, agradeço de novo o convite, hoje a gente está celebrando um dia muito especial, a acessibilidade é muito importante para mim, eu acredito muito que isso é coisa certa a se fazer. E, como já foi dito, eu trabalho hoje no nosso departamento de pesquisa aqui no Google, aqui na Califórnia, eu estou em casa agora, né, porque todos estamos em casa, mas eu estou apenas alguns minutos aqui do nosso campus, e o nosso time trabalha com, principalmente com inovação em acessibilidade. Então, hoje eu vou falar de alguns exemplos de como a gente inova, de algumas coisas que a gente faz aqui, não só do nosso time, mas em geral no Google. Eu também vou falar um pouquinho de onde vem essa inovação e por que isso é importante para a gente. Então, vamos começar por aí. Em primeiro lugar, por que é importante, né, a acessibilidade? Por vários motivos, mas aqui no Google a gente realmente acredita que a coisa certa é se fazer. Não só eu, mas a nossa cultura aqui acredita que todo mundo devia ter acesso igual à tecnologia, independente da sua habilidade física. Para quem não conhece a missão do Google, a nossa missão é organizar a informação do mundo e torná-la universalmente acessível e útil. Então, como vocês podem ver, a acessibilidade já está super alinhada com a nossa missão e nossos valores. Além do lado ético, tem também o lado técnico. Então, quando você desenvolve um produto, desenvolve uma interface, e aquela interface é simples, a semântica daquela interface é correta, não só a sua interface vai funcionar com tecnologias de acessibilidade, tecnologias assistivas, mas também vai ser melhor para todo mundo, porque você vai precisar de menos cliques para completar alguma coisa, aquelas coisas, a interface vai ser mais consistente, então, coisas que parecem ser clicáveis, vão ser clicáveis. Então, não só é bom para as pessoas com deficiência que dependem de tecnologia assistiva, mas é melhor para todo mundo. Além disso, uma coisa que eu gosto muito de falar aqui no Google, mas fora também, é que a acessibilidade, ela abre as portas para a inovação, porque quando você para de assumir que o usuário do seu produto, do seu aplicativo, do seu site, pode fazer algumas coisas, você começa a pensar diferente dos problemas. Então, por exemplo, se você para de assumir que o usuário pode ver uma tela, ou tocar numa tela, ou ouvir o som, você tem que pensar em outras formas de você inovar. Tem vários exemplos de tecnologia e inovação que hoje todo mundo se beneficia, que começou com essa premissa de desenvolver alguma coisa para as pessoas com acessibilidade, com necessidade de acessibilidade. Um dos meus exemplos favoritos é a funcionalidade de autocompletar do teclado. Hoje, eu tenho certeza que todo mundo usa aqui num dispositivo móvel, mas essa tecnologia começou inicialmente como uma forma de ajudar pessoas com deficiência motora a digitar texto mais rápido e eficientemente. E hoje, é uma tecnologia que todo mundo usa sem nem pensar em acessibilidade. Então, esse é mais um exemplo aí de como a acessibilidade também pode impulsionar inovação tecnológica. Por último... Você podia abrir a sua câmera, por favor, Lili? Ah, sim. Agora está? Câmera certinho? Agora sim, obrigado. Viu? Legal. Desculpa, pessoal. Acho que a câmera desligou quando comecei a apresentação e esqueci de ligar de novo. Mas agora, todos vocês estão me vendo aí. Bom, vamos lá. Então, por último, tem também o lado do negócio. Quando o seu aplicativo ou o seu produto não funciona para uma pessoa com deficiência, você está excluindo aquela população como potencial cliente do seu negócio. Não só essa pessoa que você está excluindo, essa pessoa com deficiência que você vai excluir, mas provavelmente também vai excluir os amigos e a família, já que a gente normalmente acaba usando os mesmos aplicativos, os mesmos sites, os nossos amigos e a nossa família. Então, quando você pensa na acessibilidade desde o começo e garante que seus produtos funcionem para todo mundo, você tem um diferencial de mercado em comparação aos competidores que vai ser bom para você também do lado do negócio. Espero que eu já convenci todo mundo que a acessibilidade é importante e vamos falar um pouquinho de inovação agora. De onde vem a inovação, então? A inovação vem de todos os lugares. Gente, aqui no Google, a gente tem o nosso time, o nosso time é especializado em acessibilidade, a gente trabalha com pesquisa, principalmente para entender melhor as necessidades de pessoas com deficiência e onde que a gente pode usar tecnologia para ajudar, mas também a gente é especialista na parte técnica de como funciona um serviço de tecnologia ou uma tecnologia assistiva. Eu falo que eu não sou mais engenheira, hoje eu não passo meu dia programando mais, é raramente que eu tenho que programar alguma coisa, ainda olho bastante para código, mas agora só na parte de versão. Mas eu trabalhei muitos anos com essa parte de tecnologia, leitores de tela, e é um expertise muito específico. Mas não é o nosso time, só que inova. Apesar de a gente saber bastante sobre acessibilidade, outros times no Google sabem o que produtos dele tem de melhor. Então, essas pessoas que são especialistas no produto ou especialistas em outras áreas, elas conhecem muito melhor que tipo de coisa pode ajudar uma pessoa com uma necessidade específica. Então, normalmente, o que a gente faz, a gente tenta juntar nossas forças com todos os tipos de especialidade, com times e grupos bem multidisciplinários mesmo, para ter essas ideias e desenvolver coisas que podem ajudar todo mundo. Então, hoje eu vou falar de alguns exemplos que não são só do nosso time, mas que vem de todos os lugares da empresa, e que fala um pouquinho da parte técnica de como que a gente desenvolveu essas coisas. Então, o primeiro exemplo, que também é um dos meus exemplos favoritos, é transcrição automática do YouTube. Acho que eu não preciso explicar o que é o YouTube, todo mundo que está assistindo aqui no YouTube já sabe o que é, então eu vou pular a descrição do que é o YouTube. As agendas também, por si só, elas não são inovadoras, já existem há muito tempo na TV, mas as agendas automáticas no Google, elas transcrevem, elas usam máquinas, algoritmos, para transcrever a fala e criar legendas automaticamente. A gente lançou essa funcionalidade em 2009. Na época que a gente lançou, a precisão não era excelente, esse é um problema computacional bem complexo, de entendimento de linguagem natural, e é uma área que a gente ainda trabalha super ativamente para melhorar, a gente está sempre aperfeiçoando, sempre aprimorando, e duas melhorias que eu quero conversar aqui, foram duas melhorias que foram muito importantes para a melhora de qualidade da nossa transcrição automática. A primeira dela é a identificação e reconhecimento de efeitos de som. Então, se você não estiver ouvindo o áudio do vídeo que você está assistindo, uma pessoa surda ou uma pessoa com deficiência auditiva, tem alguns sons, além da fala, do que a pessoa está falando, que fazem parte do contexto também, não necessariamente vão estar visíveis na tela. Então, por exemplo, a pessoa está falando alguma coisa, uma piada tem risada no fundo, ou tem música tocando. Então, todas essas informações de som, além da fala, também são críticas para o conteúdo que você está assistindo. Então, essa é uma área de pesquisa que a gente trabalhou bastante. O jeito que a gente fez isso, para explicar um pouquinho do lado técnico, bem resumido, mas a gente tem algumas publicações online, se você tiver interesse, quando você sobe um vídeo no YouTube, ele pega aquele fluxo de áudio do vídeo, e ele processa, tem vários tipos de processamento que acontecem no vídeo, mas esse fluxo de áudio, ele quebra em vários segmentos bem pequenininhos, para cada segmento desse, ele vai aplicar um modelo de redes neurais, então a gente chama, o que a gente chama de Deep Neural Networks, então aprendizado profundo. Eu vou tentar não usar muito anglicismo aqui, mas isso é difícil, não sei todas as terminologias em português. Então, a gente aplica esse aprendizado profundo em cada segmento pequenininho, para cada efeito de som que a gente é especializado, então música, aplauso, risada, para cada um desses, a gente então olha para esse segmento bem pequenininho, e a gente anota, tem esse som ou não tem esse som, e a gente faz isso para cada tipo de som, e vai movendo esse segmento devagarinho, até chegar no fim do vídeo. Isso gera um fluxo de anotações super denso, e não é isso que a gente acaba mostrando para o usuário no final, até porque ia ser uma coisa super maluca na tela, de anotações pulando e desaparecendo, até porque, por exemplo, um aplauso, você pode ter um aplauso, um segundo não tem, outro segundo tem, não ia fazer muito sentido. Então a gente aplica um outro algoritmo, que chama um algoritmo de Viteb, para a gente tentar entender qual que é o período que esse som aparece. Então a gente limpa um pouco esse fluxo, para gerar uma legenda que faz sentido. Então isso é uma super simplificação de como a gente desenvolveu esse sistema, a gente ainda está aprimorando, gerando, treinando mais modelos para reconhecer outros sons, e essa é uma área super ativa de pesquisa e desenvolvimento aqui no Google. Além disso, em 2017, a gente também lançou uma melhoria nos nossos algoritmos, que aprimorou a qualidade da legenda, das transcrições automáticas, em 50%. Esse foi um pulo muito grande, e o jeito que a gente fez isso, a gente fez algumas coisas diferentes, mas teve algumas decisões muito chave para a gente fazer essa melhoria. Uma delas foi que a gente combinou a nossa tecnologia de transcrição automática com a nossa tecnologia de reconhecimento automático de fala. Então quando você usa um dispositivo móvel, você fala com o Google Assistente, por exemplo, você fala com o celular para fazer outras coisas, ele usa uma tecnologia de reconhecimento de fala, que era uma tecnologia diferente da transcrição. Então a gente combinou essas duas iniciativas para a gente melhorar as duas ao mesmo tempo. E apesar de fazer sentido, tem alguns desafios que são muito únicos no YouTube. Então quando você sobe um vídeo, esse vídeo não vai ter uma pessoa só falando, então vai ter uma pessoa, cachorro latindo no fundo, música, liquidificador, então é um desafio bem complicado mesmo de filtrar só a fala, os efeitos de som que fazem sentido para esse vídeo. Outra coisa que a gente fez, a gente usa muito aprendizado de máquina para a gente melhorar nossos algoritmos, e a gente ampliou bastante nosso conjunto de dados de treinamento para melhorar nossos modelos de aprendizado de máquina. E basicamente, esse é um resumão do que a gente fez para melhorar, mas de novo, essa é uma área de desenvolvimento superativo. Hoje, em inglês, a gente está com a taxa de erro de transcrição que está super próxima à média de taxa de erro humano. Então é uma inovação super legal nessa área. Nessa mesma área, mas voltada para uma outra audiência, é o reconhecimento de voz personalizada. Essa é uma iniciativa voltada para pessoas com deficiência de fala que têm dificuldade para se comunicar. Então imagina como frustrante deve ser você querer se comunicar, mas ter esclerose, derrame, trasmatismo crâniano, Parkinson, e é difícil você se comunicar com seus amigos, com sua família. Então a gente pensando nesse problema, pensando nesse desafio, a gente desenvolveu um sistema para tentar reconhecer a voz dessas pessoas, mesmo a voz alterada, e tentar reconhecer o que elas estão falando. Então como a gente fez isso? A gente fez uma parceria com duas organizações de esclerose aqui nos Estados Unidos para gravar a voz de pessoas com esclerose, para a gente treinar a nossa máquina, nossos computadores, a entender essas vozes. Então a gente pegou todas essas vozes e a gente otimizou nossos algoritmos de inteligência artificial para que tanto os dispositivos móveis quanto os computadores consigam entender essas vozes. Como que a gente fez isso, então? Quando a gente grava essas vozes, as amostras de som das vozes são transformadas em espectrogramas, que é uma visualização do som. Aqui no slide tem um exemplo, então é um gráfico que sobe e desce. E é com esse espectrograma que a gente acaba treinando o nosso modelo no final. Hoje, a gente... Essa é uma iniciativa recente, né? Essas coisas levam bastante tempo para aperfeiçoar e para lançar em todos os idiomas, então é otimizado para inglês, por enquanto, mas a gente acredita que tem potencial para outros idiomas e até para outros tipos de deficiência. Além disso, esse grupo também está trabalhando em outras iniciativas para servir essa população. Então, por exemplo, como é que você usa um som que não chega a ser uma palavra inteira ou um gesto para tomar uma ação com a tecnologia, como, por exemplo, o som, o gesto, abre e fecha a boca para mandar uma mensagem de texto, por exemplo. Então, a gente está pensando em vários tipos diferentes de iniciativas para ajudar essa população, essa audiência. Esse é um projeto muito, muito bacana. A gente tem algumas publicações também sobre ele. Ainda na área de transcrição, um outro aplicativo que é uma simplificação de toda essa tecnologia que a gente desenvolveu, eu que já expliquei um pouquinho, é o aplicativo de transcrição no Android. Então, se você tem um dispositivo Android, tem uma app que chama Transcrição e ela funciona super bem em 70 idiomas. Eu uso bastante em português, funciona muito bem em português, onde ela transcreve o que você está falando. Então, ela é bem focada em pessoas que são surdas ou têm deficiências auditivas, onde as pessoas podem se comunicar usando esse aplicativo. Ele também reconhece eventos de som. Então, nesse exemplo, é um exemplo do meu celular, eu estava falando comigo mesma, mas eu tinha a TV ligada, eu tinha um outro som ligado, então ele está identificando que tem um evento de multidão e aplausos também nesse som. Então, ele dá um contexto não só da fala, mas ele dá o contexto do que está acontecendo em volta de você se você não pode ouvir. E você também pode usar esse mesmo aplicativo para se comunicar com pessoas. Então, ele tem um tecladinho embaixo onde você pode digitar uma resposta se você quiser usar para comunicação. Um outro aplicativo do Android também para essa mesma audiência que é bem legal é o amplificador de som. O amplificador de som, se você tiver um dispositivo móvel, Android, você estiver usando ele com um fone de ouvido, ele filtra ruídos no ambiente, você pode amplificar a fala e você pode usar todos esses filtros e configurar todos esses filtros diretamente da interface. Ele também tem uma coisa muito legal que é um visualizador de som. Então, na tela, bem no centro, ele tem um círculo verde que fica mexendo conforme o som vai mudando, do que também dá um pouco de contexto do que está acontecendo no som em volta de você se você for uma pessoa com deficiência auditiva. Todas essas tecnologias, elas usam, todos esses exemplos que eu dei, elas usam todo esse ramo de pesquisa de transcrição e reconhecimento de linguagem natural, que é, como eu já disse, um problema super complexo na computação, mas é um problema muito legal. Se estudantes de computação estiverem ouvindo, essa é uma área super legal para pesquisar. Também usando aprendizado de máquina e inteligência artificial, a gente tem uma outra app aqui que é bem legal, mas é voltada para pessoas que são cegas ou têm baixa visão. Chama Lookout, atualmente ela está disponível só aqui nos Estados Unidos, a gente ainda está aperfeiçoando os nossos modelos antes da gente expandir. Onde a gente usa a visão computacional para entender o que está em volta de uma pessoa que não consegue ver e dar um pouco de informação sobre o ambiente que a pessoa está. Então, por exemplo, nesse exemplo, você está apontando a câmera do seu celular para um cachorro e ele vai falar que tem um cachorro lá. Ele também reconhece texto, então você pode, por exemplo, usar para ler o menu de um restaurante para saber o que você vai pedir, ou você pode usar para um produto de comida se você estiver no mercado, então você aponta lá para a bolacha, ele vai falar a bolacha tal, tal sabor, tal peso, vai dar todas as informações da bolacha. Então, como que a gente faz isso? A gente também usa modelos de aprendizado de máquina, nem ainda nesse mesmo tema de aprendizado de máquina, a gente tem modelos especializados em diferentes coisas, então a gente tem modelos só especializados só em ler texto, modelos são especializados só em produtos de comida, ou modelos são especializados em objetos, então a gente roda todos esses modelos ao mesmo tempo para tentar dar a informação mais completa que a gente consegue. e todos esses modelos de visão computacional é também um outro ramo de pesquisa no Google que é superativo de aprendizado de máquina e visão computacional e a gente usa toda essa tecnologia para dar essa informação para os usuários diretamente da app, então a gente está combinando aí de novo um time que é expert em visão computacional e aprendizado de máquina com o nosso time que a gente conhece as necessidades, a gente está combinando as duas coisas para oferecer uma solução legal para os usuários que precisam. Muito parecido com essa app que eu acabei de falar é a descrição de imagens no Google, então se você for um leitor de, se você precisar de leitor de tela e você estiver usando um site, você depende do autor daquele site para descrever as imagens que estão naquele site para você, se você não consegue ver as imagens, de uma forma que faça sentido. Isso nem sempre acontece, infelizmente, às vezes as pessoas não colocam descrição das imagens nos sites, então a gente tem uma funcionalidade do Chrome que tenta dar uma descrição aproximada do que pode ser aquela imagem. Então, de novo, a gente usa as mesmas tecnologias de aprendizado de máquina, a gente coloca vários modelos especializados, a gente tem modelos também especializados em escrita de mão, por exemplo, um outro exemplo que eu não citei, e a gente aplica todos eles e a gente tem um grau de confiança do que a gente acha que é aquela coisa. Então, a gente só dá uma descrição se o nosso grau de confiança for alto, às vezes a gente não consegue reconhecer o que tem na imagem. Então, aqui tem um exemplo de uma imagem de uma flor e se você tiver essa ferramenta ativada no Chrome, ele vai falar parece ser um close-up de flores. E é assim que funciona. Apesar de aprendizado de máquina ser muito legal, inteligência artificial ser super do futuro e é um tema super divertido. Não é só isso que a gente inova, não é só com isso que a gente inova em acessibilidade ou em qualquer outro tema. Algumas inovações, elas são feitas de outra forma, usam outras tecnologias, às vezes nem tão sofisticadas, às vezes só uma simplificação de uma ideia, de uma interface que era complicada e a gente simplificou. Um exemplo de inovação que simplificou uma complexidade, isso não é fácil, é muito difícil você implementar uma simplificação de uma coisa complexa, é um lançamento que a gente teve recentemente que se chama teclado de braille. O teclado de braille para pessoas que são cegas e usam braille é um jeito muito eficiente de você ler e digitar texto. Mas o dispositivo de braille, para quem não conhece, ele é um aparelho grande, muitas vezes ele é pesado, é super caro, se ele quebra, também é caro para consertar, então ele é super excelente, é super eficiente para as pessoas que precisam, mas tem uma dificuldade de você carregar sempre com você, não dá para carregar com o celular e o dispositivo braille no bolso, é difícil. Então pensando nisso, pensando nesse problema, a gente inventou então esse teclado braille diretamente na tela do celular, ele usa a mesma estrutura braille, então duas colunas, três linhas e a pessoa pode digitar diretamente do dispositivo móvel que ela tem sem precisar carregar o dispositivo braille. Nessa mesma linha de digitação, de input de texto, que é uma área que a gente pensa bastante, porque realmente para a gente aumentar a eficiência de uma forma que realmente cria paridade de produtividade para todo mundo, é o teclado em código Morse. Então o teclado do Google ele tem uma ferramenta de código Morse para pessoas que precisam de código Morse para se comunicar, essa ideia ela veio de uma parceria com a Tânia, a Tânia é uma pessoa com deficiência que nos Estados Unidos ela é ativista, ela é hacker, ela é super legal, a gente fez uma parceria com a Tânia, ela usa código Morse unicamente para se comunicar, ela tem deficiências motoras e ela usa um dispositivo de switch, então são dois botões e ela mapeia um botão para cada tecla Morse e ela se comunica super rápido, digita até super rápido usando essa tecnologia. Então tem um vídeo super legal dela, a gente lançou no Google I.O. do ano passado, se você procurar Google, código Morse, você vai ver o vídeo, o vídeo tem a história dela, ela é super engraçada, super recomendo assistir esse vídeo, é bem legal. Bom, agora chega de teclado, vamos falar de uma coisa diferente. Para quem não conhece o Liftware, a gente trabalha com hardware, é uma empresa do Google, também muitas pessoas não sabem, eles têm uma marca independente, uma independência de marca, que eles são super especializados nessa tecnologia que eles trabalham e eles desenvolvem colheres para pessoas com deficiências motoras. Então, o primeiro produto deles foi a Stere, a colher Stere, onde eles focaram principalmente em pessoas com tremor, tremor essencial ou Parkinson, que quando você ia comer alguma coisa, se você treme, a comida vai derramar. Então, essa colher, ela reduz em 70% o tremor e como que ela funciona? Ela tem um estabilizador dentro da colher, então se você está tremendo para a direita, ela vai estabilizar para a esquerda, se você está tremendo para a esquerda, ela vai estabilizar para a direita, sempre tentando deixar a colher centralizada e nivelada. Então, é super legal, tem uns vídeos também online, se você tiver interesse recomendado dar uma pesquisada. E uma outra colher que eles lançaram mais recentemente é a Level. Então, ela é focada para pessoas que têm outro tipo de deficiência motora, por exemplo, paralisia cerebral ou derrame e essas pessoas precisam do nível da colher. Então, como que ela funciona? Você atacha a colher aqui, infelizmente eu não estou no escritório e não tenho essas coisas para mostrar, então eu vou escrever melhor que eu possa, mas se você quiser procurar um vídeo, eles explicam melhor como funciona. Você atacha a colher na sua mão com uma faixa e não importa como você mexe a mão, a colher vai estar sempre nivelada, a colher vai estar sempre no mesmo nível. Então, ela tem um pescoço que parece uma sanfona e esse pescoço que tem um estabilizador é um motorzinho que fica sempre nivelando a colher para ela ficar estabilizada para você não derramar comida. Ela tem também outros tipos de ferramenta que você pode anexar, então ao invés da colher você tem o garfo, tem umas outras coisas também. Então, esse é um projeto super legal, ele é bem focado em hardware para uma audiência bem específica. Vamos voltar um pouquinho para o software agora, em uma combinação de hardware e software. Uma outra inovação que a gente tem num produto que se chama Google Hub, Google Hub para quem não conhece, é tipo um tablet que roda Google Assistente dentro e eu tenho aqui na minha cozinha eu uso para receita, para vídeos, para foto, mas nem sempre eu estou perto dele, nem sempre eu estou perto desse dispositivo. Então, ele tem dentro dele um sensor ultrassom, o sensor ultrassom ele é barato tecnologicamente, porque ele não usa muito recurso, não usa muito processamento, ele é um sensor de baixo processamento e então ele não reconhece, por exemplo, ele não é uma câmera que reconhece quem está na frente dele ou nada disso, ele só reconhece que tem alguém mexendo na frente. E a gente usa essa informação para pensar em como que a gente vai apresentar a apresentação que está na tela. Então, por exemplo, se você está perto do dispositivo, ele vai mostrar mais detalhes, talvez com uma fonte um pouco menor e se você está mais longe, ele vai apresentar menos detalhes com uma fonte grande. Essa ideia é um outro exemplo que nasceu pensando em acessibilidade. Então, uma das pessoas que trabalha nesse produto tinha um membro da família que tinha baixa visão e tinha uma dificuldade de ver a informação do Google Hub. Eles tinham que chegar sempre super perto do Google Hub para ler a informação e eles pensaram em usar essa informação de sensor para modificar como a informação aparece. Então, hoje, beneficia essa pessoa com baixa visão, outras pessoas com baixa visão, mas todo mundo. Hoje, para mim, é muito mais fácil ler a informação para maior quando eu estou longe do dispositivo. Um outro tipo de inovação que eu quero mostrar é como que a gente usa informação que já existe no mundo para um problema específico. Então, por exemplo, a gente já tem informação de acesso, de rampas de acessibilidade e outras coisas de acessibilidade do mundo físico. A gente tem essa informação do governo para transporte público e tem outras entidades também que a gente usa. Como que a gente pode fazer uma curadoria então dessa informação para apresentar a informação para quem precisa? Então, a gente lançou dentro do Google Maps. O Google Maps é um aplicativo de mapa, imagino que a maioria das pessoas conhece também, onde você pode calcular a navegação de trajetos, tanto por carro, bicicleta, a pé e também de cadeira de rodas. Então, ele vai entender onde estão as rampas, onde estão as informações de cadeira de rodas para ele não te dar um trajeto, por exemplo, para você pegar aquele metrô vai para aquele lugar e aí você tem um lance de escada para subir, não ia funcionar. Então, a gente usa essa informação de órgãos oficiais e outras entidades para calcular um trajeto personalizado para uma pessoa que usa cadeira de rodas. Além disso, a gente também usa crowdsourcing, onde a gente pergunta para os nossos usuários, para todo mundo usando o Google Maps, algumas informações específicas de comércio, então de restaurante, de lojas, sobre acessibilidade. Então, por exemplo, se uma loja tem estacionamento acessível, banheiro acessível, entrada acessível, e a gente também dá essa informação para os que precisam. Além disso, a gente também personalizou a nossa navegação por voz para trajetos a pé, então muitas pessoas, para quem dirige, você conhece já a navegação por voz para carro, onde ele vai falar um caminho por voz, mas a gente também tem essa funcionalidade para trajetos a pé e a gente personalizou ainda mais para pessoas que são cegas ou tem baixa visão. Então, ele vai falar, por exemplo, com maior precisão qual que é a distância entre uma curva, para que lado é aquela curva, ele vai também falar para você, por exemplo, se você está em uma intersecção movimentada, ele vai dar um alerta, toma cuidado, intersecção movimentada, se você sai do trajeto, ele também vai dar um alerta, assumindo, de novo, que talvez a pessoa que está usando o trajeto por voz não vê, não pode ver onde ela está. Bom, o último exemplo de inovação que eu quero citar aqui é um dos meus favoritos, apesar de todos esses aplicativos serem muito legais, porque eles são usados diretamente por pessoas com deficiência e beneficiam diretamente pessoas com deficiência. Uma das partes mais importantes da nossa missão de tornar acesso, de trazer acesso à tecnologia e à informação para todo mundo é garantir que o ecossistema também está num lugar bom. Então, não só os produtos do Google têm que ser acessíveis, mas todos os produtos de todo mundo. Então, esse realmente é o nosso sonho, a nossa missão, e a gente investe bastante em ferramentas para desenvolvedores. Então, se você for desenvolvedor ou se você trabalhar num produto, for designer, teste, é muito importante você pensar em acessibilidade também, saber como testar a acessibilidade do seu produto. a gente tem frameworks de teste, de automação de teste para programadores. No Chrome, por exemplo, para web, a gente tem uma parceria com o Lighthouse, então, se você for lá nas ferramentas de desenvolvedor do Chrome, você tem como auditar o seu website para dar algumas melhorias de acessibilidade. E para dispositivos móveis, a gente desenvolve, também tem um time dedicado em desenvolver automação de teste de acessibilidade para Android e iOS também. Esse é tudo código aberto, a gente quer contribuição da comunidade, a gente quer realmente melhorar isso para todo mundo. Então, o que eles fazem? Eles reconhecem vários tipos de teste, por exemplo, se está faltando um rótulo de uma imagem ou um botão, se o rótulo está duplicado, se o contraste está baixo, a área de toque está pequena, então, tem vários diferentes testes que esses frameworks de teste fazem, e mesmo se você não tiver nenhuma habilidade técnica, se você não for como eu, não for mais programador, você também pode usar essa solução, por exemplo, no Android, você tem um aplicativo que chama Scanner de Acessibilidade, você faz o logístico desse aplicativo, você abre qualquer app que você quiser testar, qualquer uma, abre a tela que você quer testar, ele vai, o scanner vai aparecer um botão azul, você clica no botão azul, ele vai varrer aquela interface, e ele vai te dar algumas sugestões de como você pode melhorar a acessibilidade. Então, por exemplo, nesse exemplo que está aqui, tem um botão de uma lixeira, ele vai desenhar uma caixa laranja naquela lixeira e vai falar, ó, essa lixeira aí está faltando um botão, leitores de tela não vão saber o que é esse botão. Então, você tem também, essa é totalmente disponível em português, tanto o aplicativo quanto a documentação. Então, quando você clicar em saiba mais para saber mais sobre esse problema, ele vai te levar para uma documentação detalhada de por que que é importante você colocar rótulos, como que você coloca rótulos Android, toda a documentação para desenvolvedores, para designers e como testar. Então, a gente tenta também trabalhar na parte de educação de como você pode melhorar isso. Por último, se você gostou de saber das novidades de inovação e de acessibilidade do Google, fiquem atentos no nosso blog, a gente tem muita coisa chegando. a gente tem um blog dedicado também para a acessibilidade, se você quiser ler nossas notícias, os vídeos, as imagens que a gente tem. Se você quer uma forma mais curta das nossas novidades, a gente tem uma conta do Twitter também. Se você for desenvolvedor de Android, faz o download do Scanner de Acessibilidade. E, por último, a gente também tem um site de acessibilidade do Google, o google.com barra accessibility, onde a gente tem algumas informações sobre acessibilidade aqui. É, a nossa conta do Twitter é atgoogleaccess e o endereço do blog é muito grande, eu não vou ler tudo certo, mas se você procurar no Google, o blog do Google acessibilidade, vocês vão achar. O blog tem inglês, né? mas é isso, gente. Muito obrigada. De novo, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui celebrando esse dia com vocês. É uma honra para mim. E agora, se tiver perguntas... Legal, Lia. Nossa, muito legal a sua apresentação, muito interessante as novidades, as inovações. Nossa, fiquei, assim, impressionado. Bem, bem legal. E tem bastante perguntas, eu não sei como a gente vai fazer isso aqui em cinco minutos, entendeu? Mas é assim, eu vou tentar, sei lá, compactar isso aqui. Faz a curadoria das perguntas que você gosta mais, vamos lá. Não, mas aqui todas são muito legais. eu vou fazer a pergunta do Sérgio Eduardo Antônio, que eu acho, assim, superimportante. Ele fala assim, Lia, eu tenho um filho com síndrome de Down que usa muito comandos de voz no celular Android para obter respostas do Google. Tem alguma app for Windows do Google nestes mesmos moldes? Pergunto porque eu gostaria muito de melhorar tanto a escrita quanto a leitura dele, utilizando essas tecnologias de compreensão de voz. Você tem aí alguma novidade para ele na área de app for Windows para isso? Do Google, por enquanto, a gente não tem nada. Recomendo dar uma olhada no blog, que a gente tem algumas iniciativas nessa área também. Não é exatamente o que ele está perguntando, mas fica atento aí no blog, tem algumas coisas legais. Mas, por exemplo, se você quiser habilitar acesso por voz no Windows tem o Dragon, que ele é um serviço de acesso a voz. Não é do Google, mas funciona bem. Eu já usei bastante. Eu não consigo pensar em nenhuma outra solução para você, mas se eu lembrar de alguma coisa depois, eu tento voltar lá no YouTube. Vamos combinar o seguinte, você manda para a gente por e-mail, e aí a gente coloca aqui na descrição do vídeo no YouTube, para que o Sérgio possa entrar depois e ver lá as suas sugestões de como lidar esse problema. Pode ser, Lia? Perfeito, combinado. Bom, a outra pergunta que eu acho que é superimportante e que é um problema dessa live, são várias perguntas sobre esse assunto. Primeiro, por que as lives em geral não têm legendas nunca? e isso vale também até porque uma explicação que a transcrição automática que o YouTube geralmente oferece não tem em português. Ela oferece essa transcrição ou caption somente em inglês e por isso que a gente não conseguiu fazer essa tradução ou essa transcrição automática. e, na mesma linha, se o YouTube fornece meios para inserir legendas nas lives, se tem como fazer isso, se facilita. E também, tudo dentro desse pacote, se você acredita que um dia poderemos ter uma tecnologia de transcrição simultânea. Ou seja, tudo falando de transcrição automática, online, ao vivo, a cores, lives, que hoje é o novo normal. A gente tem um serviço de transcrição automática para live em inglês. Eu não sei qual é o estado disso em português, mas eu escrevo depois para você com mais detalhes. Uma outra, não é uma solução ideal, mas já está disponível, já está lançado, é a transcrição do Android, um aplicativo de transcrição, aquele que chama transcrição, então é bem fácil de achar. E ele funciona muito bem em português. Eu já testei bastante em português, ele reconhece também, como eu falei, eventos de som, não só fala. Então, é uma outra solução. A gente também tem nos slides do Google, quando você está apresentando os slides do Google, você também pode habilitar transcrição em tempo real, então também é uma outra solução. No YouTube, eu não lembro agora de cabeça, está muito cedo aqui, eu não lembro qual é o estado, você já lançou, qual é o estado em português, mas eu escrevo depois. aí tem uma pergunta aqui que também é relativa à transcrição também, aí é mais específica. O JF Oliveira, ele pergunta sobre o YouTube Studio, que parece que não tem a função de geração de legenda que tinha no estúdio de criação. Você sabe se há previsão para quando vai ter essa função de volta ou de novo? Eu não lembro de cabeça, mas a gente trabalha bastante com o time do YouTube e eu vou ver qual é o estado disso também, eu mando depois por e-mail. De cabeça, eu não sei, desculpa, mas é uma excelente pergunta e é uma parte super importante da criação de vídeos no YouTube para o time do YouTube. A outra pergunta é sobre se há um novo desafio a acessibilidade para surdos cegos, se seria, por exemplo, usar a vibração para resolver essa barreira de acessibilidade. Essa é uma ideia bem interessante. A gente é um pouco tradicional quando a gente pensa em surdos cegos. É uma população com necessidades super específicas, super especializadas. A gente normalmente pensa nessa população aqui que normalmente eles podem ser, talvez, leitores de braile combinado com leitores de tela, com vibrações. É uma ideia legal, é uma ideia legal. Eu não conheço nenhuma iniciativa atual aqui sobre isso, mas se você estiver desenvolvendo isso, manda para mim que eu estou super curiosa. A outra pergunta é como é que está, da lei do espelta, como é que está a acessibilidade das ferramentas do Google para desenvolvedores? Altering. Então, essa é uma parte do último exemplo que eu dei, essa é uma parte que, pessoalmente, apesar de eu adorar todas as inovações, é uma das partes que eu acho mais importante, porque realmente para empoderar todos os desenvolvedores, para deixar tudo mais acessível, a gente trabalha muito com essa parte de teste automatizado, é o lugar onde a gente coloca mais foco. A gente também trabalha alguns aplicativos, para, por exemplo, para teste, ferramentas para teste, os nossos padrões de design também, do material design, a gente tem uma parte dedicada para acessibilidade, aí não é exatamente uma ferramenta, mas é importante você ter padrões de design, então, que combinações de cores tem contraste suficiente, qual que é o tamanho, por exemplo, se você estiver desenvolvendo um aplicativo para uma tela pequenininha no celular, qual que é o tamanho de uma área de toque que você tem que seguir, então, logicamente, a gente trabalha com os padrões de indústria do WCAG, WCAG, mas a gente também combina isso com o nosso padrinho de design para designers, então, a gente trabalha bastante com também dos desenvolvedores e designers e testers. Por fim, a Lorena Santana pergunta qual é o framework que o Google utiliza como diretriz de acessibilidade, se usa um próprio ou se utiliza o WCAG do W3C? É, a gente baseia bastante no WCAG, a gente tem uma combinação de vários padrões, a gente personaliza isso, logicamente, é sempre o mesmo padrão, então, por exemplo, o contraste lá de 4.1 para 1 ou 7.1 para 1, enfim, depende do tamanho de texto do nível que você quer alcançar, a gente usa os mesmos valores, mas a gente personaliza isso um pouquinho com o sabor do Google, né? Então, se você for, por exemplo, lá no Material Design, você vê que os padrões estão alinhados, mas a gente só faz, por exemplo, uma sugestão de cores ou algumas coisas extras além, por exemplo, a área de toque é uma coisa que eu sei que tem vários grupos de pesquisa e vários grupos de discussão trabalhando com a área de toque, mas a gente já tem algumas coisas que a gente estabeleceu do nosso lado que a gente tem uns mínimos do nosso lado, a gente tenta aí usar tudo que a gente consegue da indústria e um pouquinho mais se possível. Ok. Tem as perguntas que a gente vai responder depois, da Stephanie Bernardino, do Silvio Rangel, da Fabi e o lugar. A gente se compromete a responder para vocês, o nosso tempo já se esgotou. Lia, primeiro, corrigi o seu nome, Lia Carrari, eu li Lia Carrilli, foi uma falha minha, desculpa. para colocar as coisas no devido lugar e agradeço demais a sua disposição para estar aqui com a gente quase que de madrugada e foi ótima a sua apresentação, muito esclarecedora e muito animadora também. Acho que vai ser bastante interessante o futuro próximo em termos de acessibilidade nas ferramentas que você apresentou. Muito obrigado, muito obrigado mesmo e vamos continuar a nossa programação porque nós vamos, temos muita coisa ainda para falar e nós não vamos atrasar a nossa programação, vamos cumpri-la corretamente. Então, Lia, muito obrigado. Obrigada a todo mundo, excelentes perguntas, muito obrigada pelas perguntas e vamos lá, obrigada por tudo. Isso, e a gente se compromete de responder todas elas para vocês. Obrigado, gente. Obrigada. 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 Obrigada.